Salve, salve, Stalkers! No final de 2020 e início desse ano, saiu algumas informações bem interessantes no universo Stalker. Bora conferir! Eu sou Chozen e bem-vindos ao canal ChozenBR. Curte Stalker? Então curta a página Stalker Brasil. No dia 31 de dezembro, foi lançado um vídeo no canal IGN. No vídeo mostra a jogabilidade do motor Stalker 2. No vídeo mostra a jogabilidade do motor Stalker. Para ver no vídeo, já sabemos que o nome do protagonista é Skiff. Em alguns fóruns, foi encontrado algumas pistas do que pode vir no Stalker 2. Talvez no próximo vídeo eu possa trazer essas análises. Segundo uma postagem no Twitter da Xbox, foi confirmado que Stalker 2 sai em 2021. A mesma data em que eles anunciaram o retorno de Stalker 2, no dia 15 de maio de 2018. Que também fazia parte de uma série de códigos. Também foi confirmado que no Stalker 2 vai ter Ray Tracing e resolução 4K. Por falar em códigos, a GSC enviou presentes, as pessoas que conseguiram desvendar os códigos no site deles. Quem quiser saber mais sobre os códigos, eu vou deixar o link na descrição. Dentro da embalagem, tinha um moletom com símbolo do jogo, um pôster de madeira, um cartão de agradecimentos, um conjunto de adesivos, uma pequena bolsa militar e um baralho. Talvez possa ter mais cifras nesses itens. Com a ajuda de um amigo chamado Zahar, ele me ajudou a traduzir o que tinha na carta. Abre aspas. Stalkers, parabéns por resolver com sucesso o mistério de 2021. Obrigado por continuar investigando os segredos da zona. Espero que o conteúdo desse pacote torne a sua estadia no perímetro muito mais agradável. Mas não é hora de relaxar. 2021 é apenas o começo. Você é corajoso o suficiente para responder ao chamado ameaçador? Temos certeza que sim. Com amor, GSC. Fecha aspas. Mais uma vez, obrigado pela ajuda na tradução, Zahar. Ele também é conhecido como Pizza Guy no Discord Stalker Brasil. É, e para os amantes de fanfilme da franquia Stalker, no dia 3 de janeiro, saiu um trailer de um novo fanfilme. Ele é chamado de Stalker, o Encontro. Está previsto para o lançamento em fevereiro deste ano. E esse foi o vídeo pessoal. Se gostou, se inscreva e deixe aquele like para ajudar. Valeu e good Hunter Stalkers! E aí E aí E aí E aí